vou tentar editar dessa vez galera eu vou estar mostrando a minha skin aqui na descrição porque essa skin aqui é feita pelo... essa skin ela é pelo aplicativo galera e é por isso que eu to mostrando a minha skin aqui pra vocês e depois eu vou enviar aqui pro youtube entendeu? então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho fui, tchau tchau